E eu quero que você conte, acho que foi sua última caravana, que foi a da morte do Gão, né? Um manchista, um torcedor palmeirense, que foi alvejado com um tiro na cabeça, voltando de um Palmeiras e Flamengo. Foi a sua última, acho que não sei porque você se assustou, porque também sua mulher deu uma... Por obrigação familiar, ele também deu um basta. Mas eu queria que você falasse como que foi aquela caravana e esse incidente. E o motorista tomou até um tiro de raspão, né? Esse dia, né? Foi a abertura do brasileiro de 2007. Foi aquele gol do Edmundo, de falta? Foi, Edmundo, Florentin... O Aldívia tava jogando também. Mas eu acho que o Osmar fez gol. O Osmar foi embora porque ameaçaram ele de morte, né? O Osmar fez gol. O Osmar acho que fez gol também. Bom Osmar, o Osmar era bom, cara. Osmar que é balhota, né? Osmar era bom, era bom. Vamos chamar ele aqui, vai dar um pão de porco resenha. É um cara legal. Bom, eu sempre ia nas caravanas com a mancha e essa... Na verdade, eu fui até passar um fim de semana no Rio e acabei voltando com a mancha. E na Dutra, logo depois que a escolta parou de nos acompanhar ali em Seropédica, antes do pedágio, alguns carros chegaram ali e começaram a dar tiro, né? O cara botou a arma pra fora do carro e começou a disparar. Eram dois ou três carros. Na hora, você vai pro chão e alguns falaram que eram dois, outros que eram três carros. E até hoje, não dá pra saber se eram torcedores do Flamengo ou do Botafogo. Porque tinha uma rixa na época, até hoje tem, mas naquele momento tava muito forte, com a fúria jovem do Botafogo. Então, pode ser também que os caras podiam aproveitar a caravana pra fazer isso. E foram vários tiros. Eu fui pro chão e tal, aquela coisa toda, aquele pânico. Depois a polícia vem, a gente ficou até altas horas lá. E um dos torcedores tava num ônibus da frente ali, o gão, ele veio a falecer. E eu já tava, em alguns jogos eu ia com amigos, eu ia de carro, eu ia de ônibus de linha, de outras maneiras. E pra mim foi um episódio ali que me traumatizou um pouco, cara. Eu falei, pô, um pouco não, muito, né? Morreu uma pessoa, podia ser eu, cara. O meu ônibus tomou tiro também, né? Então, eu parei de ir porque eu falei, cara, tem outras maneiras de ir. E comecei a ir com um amigo, indo de carro, indo de ônibus ou de avião. Mas não foi, foi meio natural, foi espontâneo ali. Eu parei de ir e nunca mais fui com a mancha. Então, faço parte da torcida, tô junto com os caras, mas não fui mais na caravana com a torcida. Já são 15 anos. Até porque depois, pra minha vida, pro meu, né? Aí nasce filho, né? Deixa aí. Ir de caravana com a torcida, pra um jogo no Rio, significa basicamente você perder, cara, um domingo inteiro. E mais do que isso ainda, né? Porque a caravana demora, para com o policiamento, revista e tal. Não é agradável, não é confortável. É uma experiência e tanto, assim. Eu vivi isso durante muitos anos. Mas hoje eu tenho outras formas de ir. Pra mim, a vida hoje, trabalho, rotina familiar, faz muito mais sentido de avião e de carro, de ônibus, de linha. Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porcos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho